...do Estado do Espírito Santo, numa oportunidade de um exame de graduação para Faixas Pretas, ele que entregou as faixas para os novos professores aqui da Federação, enfim. Gosta muito da modalidade, apoia muito a Federação e por isso, esse evento maravilhoso está sendo realizado aqui no Estado e na Cidade de Vitória. E é o seguinte, hein? Por que você gosta de kickboxing? Se mande sua resposta, participe no www.facebook.com.br WGP Kickboxing. O combate está pegando fogo, hein? As seis melhores respostas escolhidas pela Confederação Brasileira de Kickboxing vão ganhar seis luvas oficiais. Luvas iguaizinhas essas aí, ó, que eles estão utilizando. Está tentando ir para cima com o Jorge Daniel, carioca. Está tentando ir para cima aí o Duba Barradas, o português. Agora está lutando mais no clínico e ele vai na experiência, ele vai segurando. Porque ele sabe que o Jorge vai ter gás para o começo do round, depois ele começa a se soltar mais o português e vai pontuando, né? Ali o Achibarai ficou nas cordas do português, quase que ele cai fora do rim. E que é a luta, ó. Vai para cima o Jorge. Na minha visão, eu acho que o Jorge está fazendo certinho. Ele pode até perder a luta, mas não está quietinho ali esperando, não. Tentou acertar mais um golpe ali o Jorge. Ele vai buscando, vai para cima, né? Vai tentando alguma coisa ali. Vai tentando alguma coisa ali. Escorregou mais uma vez o português. Esse é o quarto combate que você acompanha nesta noitada do Caio Arena, hein? É final de mais um round, final do segundo round. O Acu Grand Prix 4, direto de vitória. Capital Capixaba. E o segundo round, Jorello. Esse já foi mais equilibrado, né? Realmente, o Jorge Daniel continua indo para cima. Ele está buscando o combate, está buscando fazer aquilo que é a sua única possibilidade. Abafar o Duba Barrada. Se ele deixar o português movimentar, o que vem de lá vem só escudo, né? Então, ele está trabalhando realmente para isso, abafar o português. E foi bem, foi bem nesse round. Equilibrou as ações. 10 a 10, aí cai bem. Perdeu o primeiro round. Precisa melhorar no terceiro, tentar vencer o terceiro para jogar a responsabilidade para os juízes. Olha como que apareceu aí o Daniel. Foi o primeiro golpe que o português acertou. Primeiro. Está aí começando o terceiro round. Olha o frontal. Vai tentando o Jorge. Tomou uma esquerda forte, hein? O Barradas, ele bate e sai, ó. Ele é esperto. Ele está sentindo o brasileiro. Ele é valente, né? O Jorge vai para cima, mas está... Está tomando sempre um golpe certeiro, ó. Na saída. Está jogando no contra-ataque aí o Barradas. E é o seguinte, hein? 101 lutas tem o português. Com 83 vitórias. O cara é fera. Vai tentando o Jorge. O português trabalha ali com a Shibarai. Olha a esquerda que entrou. Mais uma. Tentou ajoelhado o brasileiro. Só desequilibrou ali o Barradas. Agora, impressionante que o brasileiro é forte, né? Ele está recebendo, recebendo e vai para cima o tempo todo. Você vê, né? O Barradas, ele é um cara experiente e um cara que realmente sabe o que faz, né? Olha como ele sabe segurar a luta. Sendo aproveitar o momento, ó. Só que foi para cima agora. E foi bem o brasileiro. Olha o Jorge. Mais uma vez, correto. Agora o português está aproveitando para ganhar tempo, viu? É um fio de luta. É um fio de luta. Zorélo, português é melhor mesmo, né? Vamos ver o que vai pegar o vídeo dessa noite, desse confronto. Convidamos o doutor Ivan Costa Freitas, juiz de direito. Comvidamos o doutor Ivan Costa. Vamos aí para o resultado oficial, vai ser anunciado pelo Adriano Dutra. Português foi melhor no combate, né? Vamos saber, então, a decisão dos árbitros. Ele que entrou dançando, agitando, fazendo girls ali. Decisão dividida, hein? Está aí, justa a vitória, né? Chega a 84 vitórias na carreira em 102 combates. O Duba Barradas, lutador de Portugal, não está gostando, não, hein? Não gostou o Jorge Daniel, não está concordando com a decisão dos árbitros. Também tem gente que está vaiando e tal, mas o português foi melhor, né? Amém. Obrigado.